o vídeo das deputadas do PSOL reclamando sobre anistia aos partidos. Eles detonaram lá a PEC da anistia. Vamos ver esse vídeo aqui da Mídia Ninja. Vamos lá. Que já foi um tratoraço na própria Comissão de Constituição e Justiça. Está aqui conosco a deputada Samia Bonfim, que também fez obstrução lá. Nós, deputado Chico Alencar, vimos desde o início qual o sentido político da sua apresentação. Buscar a maior autonistia bilionária das dívidas dos partidos por descumprimento de cotas raciais e, sobretudo, raciais. Porque mesmo com as mudanças apresentadas, e nós entraremos nela, se cria na prática uma cota de 80% para candidaturas brancas, rebaixando a decisão do Supremo Tribunal Federal e o combate à desigualdade de raça dentro dos parlamentos, essa PEC já é a quarta vez na história que as poucas, recentes, insuficientes políticas públicas para reparar a desigualdade de gênero e a desigualdade de raça na política são anistiadas. E eu vou debater no nosso voto em separado, no nosso 15 minutos, cada um desses momentos na história. Mas a decisão é muito recente, de 2014. Primeiro do preenchimento e obrigatoriedade de apresentar 30% de candidaturas femininas. E no novo voto apresentado pelo relator, essa obrigatoriedade cai por terra. Pode ter uma nominata totalmente masculina, sem uma candidata mulher, a não ser os 30% que não poderão ser utilizados. E essa nominata poderá se apresentar no processo eleitoral, não impondo sanções nem financeiras, nem de não apresentação da chapa na questão eleitoral. Aqui se anistia 749 milhões dos partidos políticos que não cumpriram a proporcionalidade de aplicação dos recursos para candidaturas negras. Aqui, nesse texto, se transforma o piso em teto, colocando que quem cumpriu 30% de financiamento de candidaturas femininas está tudo bem, obrigado, mesmo que tenha tido 80% de candidaturas femininas. E muitas delas não têm recebido um centavo, centralizando de novo nos caciques políticos, que em geral são homens brancos. Então, presidente, embora tenha entrado um tema muito caro às mulheres, que é a reserva de vaga no parlamento, e nós vamos fazer esse debate sobre a reserva de vaga no parlamento, inclusive no percentual limitado e imutável de 20% no caso da Câmara dos Deputados, mas com uma inovação nas câmaras municipais, porque tem muitos municípios que não têm mulheres, o que tem aqui é uma tentativa de suavizar um texto que tem como sentido dar a maior anistia aos partidos políticos, se auto-anistiando da história do nosso país. Portanto, nós seguimos pedindo a retirada dessa PEC de pauta, porque seguimos uma obstrução política a esta lógica. As leis são feitas como reconhecimento, como luta dos movimentos sociais populares e conclu, e os partidos, logo depois das leis serem feitas, não só não cumprem, como inventam um novo projeto para se auto-anistiar das multas por não terem cumprido as leis que os movimentos sociais populares conquistam. Obrigado, deputada. Algum deputado para encaminhar contra? Senhor presidente, apenas para encaminhar contra, nós já esgotamos essa discussão, vamos hoje iniciar a discussão do mérito da PEC e finalizar essa discussão para que a gente avance nessa PEC, que é uma PEC que não é um assunto de governo e de oposição, é um assunto do nosso sistema partidário, do nosso sistema político, de suma importância. Portanto, orienta o voto não. Em votação... Para encaminhar, para encaminhar. Para orientar. Não, já a deputada Fernanda Melquina, a orientação? Orientação. Orientação de bancada. Ela encaminhou, eu orientei. Pelo pessoal, o deputado Chico Alecá. Deputadas, deputados que acompanham esta sessão, estamos dando um péssimo exemplo de bom tratamento legislativo. Vejam, hoje vamos examinar o segundo substitutivo do relator. Duma PEC, emenda constitucional, é o ato legislativo mais grave, mais importante que nos é atribuído. Mas não, vai de coambulhada, modifica-se de última hora. E olha, o substitutivo de hoje tem mais seis artigos, 16 parágrafos e seis incisos dados a conhecer ontem, não sei se agora, na reunião a portas fechadas aí, houve uma undécima modificação. Isso é uma autodesmoralização. Isso não é tratar com seriedade os partidos, o sistema político, inclusive usando a reserva de vaga de mulheres, que é meritória, como um cavalo de troia. É como se você desse carona e assaltasse o caroneiro. É completamente disparatado esse processo. No método, que é o que a gente questiona agora, dá aí o pedido de retirada de pauta, para discutir com seriedade cada ponto, inclusive os novos. E no mérito também, quer se acobertar o escândalo, que é essa anistia que a deputada Fernanda já fez referência, com a questão do percentual de mulheres, que nem foi discutido amplamente pela casa, muita gente está sabendo agora. Por que 15 e não 18%? Por que o máximo de 20% e não de 30%. Presidente, orientação mínima. Para concluir, deputado. Como? Para concluir, deputado, por favor. Concluir já. Presidente, bom, primeiro, eu falo na condição de uma parlamentar do PSOL, uma militante do PSOL, que falo aqui com muito orgulho, que a nossa bancada aqui na Câmara Federal tem uma maioria de mulheres, assim como na nossa Câmara Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo e também na nossa Câmara Municipal, inclusive com uma maioria de mulheres negras. Então nós temos muita tranquilidade para entrar nesse debate. A Samy é disparado, gente. Acho que junto com o Glauber, acho que são os melhores parlamentares do PSOL. Com todo respeito ao Chico Alencar, que é um grande, e a Fernanda também. Mas eles são muito assertivos em colocar o papel do PSOL nesse jogo político que muitas vezes é perverso. E eles são muito vítimas de ataques por conta disso também. Ao contrário do deputado que me antecedeu, que bem no estado dele, o PL Mulher fez um outdoor, convocando para um grande evento no dia 25 de janeiro. Só tinha homem. Ele era um dos homens que estavam ali expostos naquele outdoor. Só homem, PL Mulher, fundo partidário feminino, sendo utilizado para divulgar uma cara como a desse homem que me antecedeu. Então estamos com tranquilidade para entrar nesse debate. E não, nenhuma provocação vai bater na gente. A gente vai seguir fazendo o debate correto que tem que ser feito. Presidente, aos 45 do segundo tempo, entrou na PEC 9, que é a PEC da Anistia. É disso que se trata? É isso que foi debatido na CCJ. É isso que vem sendo debatido. A exaustão, as semanas, aqui na Comissão Especial, pela deputada Fernanda e pelo deputado Chico, representando aqui também o PSOL. Uma anistia, a quarta maior, aliás, a quarta anistia da história e a maior anistia na história. Cerca de 23 bilhões de reais. E aqui quero argumentar com o argumento que foi colocado de que esse é um valor impagável. Pode ser. Mas mostra a dimensão da gravidade do que os partidos políticos estão fazendo com os recursos que são públicos. Ou seja, o tamanho da irresponsabilidade, em alguns casos, da mal utilização proporcional de um alto montante de recursos públicos. Mas, como eu estava dizendo, na reta final, por uma pressão nossa das mulheres, da bancada feminina, da sociedade, dos movimentos sociais, entraram alguns pontos que dialogam com demandas históricas do movimento de mulheres. Quais são? Reserva de vagas no legislativo. Mas, aqui, quero dizer em alto e bom som, sem ter de versar. Para mim, isso é uma forma de tentar lavar a cara daqueles que estão construindo a PEC da anistia. Não vou secundarizar o que significa o deputado da Fernanda. 15% nas câmaras municipais, considerando que praticamente metade das câmaras municipais não conta com nenhuma mulher eleita. 15% é um passo. Vai ter ali uma mulher eleita. Fundamental que isso aconteça. Mas eu vou contestar, sem dúvida, o valor de 20% aqui na Câmara Federal. Na última legislatura, sem reserva de vagas, a gente elegeu 17%. Na anterior, havia sido 15%. Pelo avanço do movimento de mulheres, por óbvio, esse número já iria se ampliar para a próxima legislatura. A gente não quer menos do que 30%, presidente. Isso precisa ser alterado. Porque isso corresponde à realidade das demandas das mulheres brasileiras. E 20% na Câmara Federal e 15% nas câmaras municipais é o menor patamar do mundo. Nenhum outro país do mundo que reservou vagas para as mulheres nas suas casas legislativas colocou um número tão baixo. E não tem porquê a gente aceitar que é razoável um número tão recuado, deputada Talíria. E bem, além de ser para lavar a cara, ainda que esses pontos representem um passo que precisam avançar enormemente, quero dizer também que também contiveram novos retrocessos para além do tema da anistia nesse relatório dos últimos segundos. Primeiro, um retrocesso para as candidaturas de pessoas negras. Está bem, a gente vai colocar na Constituição algo que é só uma decisão judicial. Mas o que vai colocar na Constituição é um retrocesso em relação ao que tem na decisão judicial. Porque a decisão judicial é financiamento proporcional à candidatura de pessoas negras. E na última legislatura foi um pouco mais de 50%. Portanto, os partidos precisam financiar a altura das candidaturas. Não financiaram e agora querem fazer uma anistia principalmente para os que não cumpriram com a cota de negros. E aqui um detalhe, o argumento que a gente viu, Fernanda, desde a CCJ é não houve tempo hábil. Foi uma decisão no Supremo, naquele mesmo ano em que nós do PSOL entramos com aquela ação a pedido do pessoal do Educafro, entramos com a ação, o Supremo determinou, aí os partidos agora alegam não houve o tempo hábil. Bem, mas agora que há tempo hábil para se programar, estão recusando que seja proporcional, querem que seja 20%. Então, qual que é a realidade? A questão não é o tempo hábil, é que não querem financiar a candidatura de pessoas negras. Falem a verdade. Não se trata de tempo hábil, senão aqui estaria contido da forma como está determinado hoje por uma decisão judicial. Isso tem nome, deputada Thalira muito bem me lembrou aqui. Isso se chama racismo, presidente. Segundo aspecto de retrocesso, a principal conquista para as mulheres brasileiras, que foi, se deu também no âmbito do judiciário e depois foi votado na Câmara para representatividade política, foi o fato de que a reserva de 30% de vagas nas chapas foi para preenchimento de 30%. Isso cai nesse texto. Ou seja, pode ser uma chapa totalmente branca e uma chapa totalmente masculina e isso vai ser aceito pela legislação brasileira. Isso é um retrocesso sem nenhum precedente na história brasileira. Isso nós também não vamos aceitar. Precisa ser preenchimento de 30% para além da reserva. Isso é um mínimo. E, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, agora eu quero entrar especificamente no tema da anistia, que como eu já disse é a maior da história, é a quarta que vem acontecendo, cerca de 23 bilhões de reais. admitiu-se durante a discussão que está bem aqueles que as multas vão ser aplicadas para aqueles que não cumpriram os 30% destinado para as mulheres. Mas acima do 30% vai ser amnistiado. Ou seja, a proporcionalidade que a gente votou na última legislatura vai para as cucuias. Cai por terra. Vai para as cucuias como se diz popularmente, mas cai por terra completamente. E há uma anistia para aqueles que não cumpriram com a cota de negros. Então, peraí, você rifa completamente as pessoas negras que foram prejudicadas nas últimas eleições. Essa é a proposta de anistia. Isso também nós não podemos concordar. Presidente, o Brasil é lanterninha na América Latina na representatividade política de mulheres. A gente está atrás do Quênia, do Paquistão e da Arábia Saudita, que só conquistou a participação política das mulheres no ano de 2015. A gente está atrás de todos esses países, deputado Chico. Na Câmara, de 513 mulheres, 513 deputados, nós somos 91 mulheres. No Senado, são 10 senadoras. De 81, Fernanda. De negros, na Câmara, de 513, só 26%. no Senado, 27%. Isso não é uma representação democrática real da sociedade brasileira. E quais são os ganhos que esses segmentos trazem para a democracia? Todos. A gente está falando dos dois segmentos sociais que mais são impactados por qualquer política que é votada no Congresso Nacional. Seja ela favorável, seja ela contrária ao povo. Principalmente aquelas que são contrárias ao povo. Porque estão nos principais índices de desemprego, de trabalho precário, são os que mais sofrem com a fome, são os que mais sofrem com a emergência climática, com as catástrofes ambientais que acontecem no Brasil e no mundo. São os que mais são vitimados pela violência nas ruas, pela violência urbana. Portanto, precisam de maior representação nesses espaços. Para que isso aqui tenha mais cara da realidade da população brasileira. Para que as vozes que a gente vê nas ruas também sejam expressas aqui. E é absolutamente indignante argumentos que tentam culpabilizar ou as mulheres e os negros por não quererem ser candidatos ou as mulheres e os negros que não querem votar em mulheres e outros negros. Como se os partidos políticos não fossem aqueles que controlam a máquina pública e que controlam os recursos que determinam como vai se dar o resultado das eleições. Quando internamente um partido político tem autonomia para dizer se é candidato X ou é candidato Y que tem mais recursos eleitorais e, portanto, obviamente, mais condições de se eleger do que o que recebeu menos recursos, isso também vale para mulheres e para negros. Então, não. Não se trata de uma falta de exposição de mulheres de serem candidatas. Primeiro que falta tempo, falta dinheiro, falta quem cuide dos seus filhos enquanto as mulheres estão dedicadas à campanha. Tem de excesso violência política para conseguir ser candidata e depois de eleita quando a gente tem o microfone cortado quando tentam voltar a uma anistia como essa que, me desculpem, também é violência política quando você trata o recurso público destinado para as candidatas dessa forma. Grande Mídia Ninja, exatamente, Iniciativa Inspiração. Por isso, a importância no STF de uma mulher negra com viés progressista, é claro. Precisa ter um reconhecimento de classe também nesse processo, meus queridos e minhas queridas.